E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta, Total War Atila, nossa campanha aqui com as ações. Bem galera, nós estamos de novo enfrentando uma certa crise financeira, mas eu acho que as coisas estão começando a melhorar. Está um pouco melhor já para a gente. Aquela primeira dificuldade que nós passamos, já não está nos afetando tanto assim. Agora esses caras aqui eu estou bem cauteloso com eles também, não sei o que eles podem fazer. Bem, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mandar essa unidade para essa cidade aqui. Mas eu vou colocar ela em marcha forçada. E esses caras vão vir para cá. Eu sei que tem uma unidade deles andando por aqui, não sei qual que é a desses caras aí. Mas deixa eu dar uma olhada aqui na diplomacia. Se esses caras entrassem aqui do nosso lado, só por enquanto... Hum, contra os francos? Olha, temos mais um aliado contra os francos. Esse é bom. Contra esses caras aqui, hein? Não, né? Os vândalos. Contra esses caras aqui, que roubou nossa cidade aqui, eu estou muito bravo com eles, hein? Hum, eu estou seguro de que vocês têm tantos caras para mim, mas por favor, não se preocupe. Falta de carne, não de carne. É, minha esperança é com esses caras aqui. Eu estou em guerra com o mundo todo também. Ah, vamos lá. Entra em guerra com os francos também. Cara, as coisas estão começando a melhorar. Porque a minha preocupação com os francos vai começar a diminuir, né? Contra a britânia. Não, esses caras não querem. Hum, tá. Esses caras agora são nossos aliados, né? Os vândalos também. Já tivemos bons aliados, agora não estamos tendo tanto assim, pessoal. Olha. É, eu poderia atacar esses caras. Bem-vindo, amigo. Deixe-nos romper o rio e beber o alho antes que as palavras passam a nossa boca. Ah... Olá. Você pode me ajudar. É aí, galera. Nossa, a diplomacia aqui. Deixa eu ver quem que tem melhor. Gautas. Ah... Contra esses caras, velho. Não. Vamos entrar em guerra com o mundo todo também, e aí fica complicado, hein? Ah... E contra os francos. É, esses gautas não querem saber de nada aqui. Bem-vindo, nós vamos falar e depois nós vamos fechar até que as nossas gautas se rompem e o nosso batalhão. Nós não temos as graças civilizadas, mas nós oferecemos as nossas palavras honestamente, do coração. Acho que já está na hora dessa mulher casar. Vai lá. Ninguém está querendo casar com ela, velho. Ah, talvez agora eles aceitem. É, está complicado, hein? Essa questão aqui de... Diplomacia. Porque os caras também estão distante, eu até entendo. Você está bem-vindo. Mesmo meus ancestrais e pessoas expectam a falar com propósito e honestidade. Nossa, eu achei que ele ia aceitar, hein? É, mas já tem muita gente em guerra contra os francos aqui. Acho que daqui a pouco esses caras vão começar a aceitar. Quando eles forem ver um perigo maior. Olha... Olha... Espera aí... Vamos ver se eu consigo... É, esses caras não quiseram. É... Bem, pessoal, eu estou tentando fazer o máximo possível de aliança aqui, principalmente na parte militar, porque está complicado, né? É, para manter essas minhas unidades e sem contar que eu estou sofrendo vários ataques, né? E isso não é bom. Não é nada bom. É, esses caras daqui estão quase acabando. Eu acho que eles não vão resistir tanto tempo. E talvez eu até ataque essa cidade deles e ataque essa daqui também. Hum... Parece interessante. Parece muito interessante. O mesmo ataque à Britânia. É, mas se eu vier atacar essas unidades aqui, pessoal, eu estou querendo libertá-las, né? Deixá-las como nossos aliados. Pode ser bom isso. Pode ser bom. Mas tudo está passando aqui na minha cabeça. E aí, nesses momentos, quando tudo fica passando na minha cabeça, eu mudo o turno. Que aí eu vejo o que vai acontecer. Ah... Vamos ver. É, os caras saíram daqui, hein? Aham. Hum... Os Unos. Até agora eu não vi nenhum Uno por aqui. Tem uma unidade deles, né? Eu acho que eles estão mais lá para o sul mesmo. O Império Romano do Ocidente, que eu não sei como ainda existe nessa nossa campanha. E olha só os caras aqui, hein? Ah, interessante. Interessante. Essa movimentação deles. Interessante a movimentação desses caras aqui também, hein? Ah... Estou precisando de dinheiro. Olha os separatistas. Está quase acabando. Só achando que é um pouco mais rápida essa transição aqui, de turno. Opa! As pequenas melhoras, mas nada demais também. Está em marcha forçada você, né? Vou deixar esses caras aí. Eles não estão representando uma ameaça assim para a gente. Eles não conseguem chegar aqui em um turno. Hum... Se esses caras não... Viessem nos ajudar, seria bom até. Agora, a movimentação deles é bastante. Vou esperar também. Não vou fazer nada demais aqui. Deixa eu ver como que está nossas cidades. Está aquele desenvolvimento lento, né? Ih, rapaz. Aqui os caras já estão sofrendo, hein? Se eu não tivesse esses caras aqui, eu atacaria aqui tranquilo e pronto. Ficaria tranquilo, mas tem esses aí. Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com esses caras aqui. Vocês estão bem-vindos. Mesmo meus ancestrais e pessoas esperam falar com o objetivo e honestidade. Hum... Talvez seja por isso que a Britânia está mais quieta agora, né? Olha... Guerra contra os Francos. Eu acho que as coisas estão começando a... A melhorar. Devagar, né? Tá. Aqui eu não vou fazer nada demais também. Qualquer coisa eu ataco esses dois... Essas minhas duas unidades ali. Aí fica tranquilo. Ah, tá. E aqui? Pode sair de marcha forçada, né? Não dá pra eu fazer nada por enquanto. Então, vamos finalizar o turno? Talvez esse episódio seja mais isso mesmo, pessoal. Vamos agir com cautela também. Queremos perder tudo, né? Vamos tranquilo aqui. Ih, rapaz. Os caras vão partir pra cima agora, hein? Ou vão acabar com esses caras ou... Já era eles também. Ah, legal. Opa! Opa! Tanto que esse cara entrasse em guerra com... Nossa, ele tá tão... De boa pra... Atacar a cidade deles. Tá tão tranquilo. Império Romano do Ocidente. Hum... Os caras voltaram, né? Viram um pouco de perigo. Eu acho. Eu acho que a Britânia não vai sair tão bem dessa, hein? E o que está parecendo nesse episódio, pessoal? Que... Agora... Essas facções... Parece que estão querendo agora atacar também ali, né? Pegar um pedaço ali da Britânia. Isso aí pode ser bom pra gente. Eu vejo com bons olhos até. Esses caras aqui. Olha... A movimentação deles... Não tá tão grande. Agora, se você chegasse aqui... Conseguisse atacar... Mas você não vai conseguir. Aqui tá complicado. Esse jogo que esses caras estão fazendo aqui... Com a gente. Ah, eu movimentei essa unidade... Porque eu sei que não representa mais perigo. Eu quero atacar muito essa unidade deles aqui... Porque pode ser que eu... Consiga pegar esses caras aqui... E converter ele no estado... Caraca, velho! O que que é isso? Como é que os caras entraram de vez nessa... É... Galera... Aos poucos... A situação aqui tá melhorando pra gente. Hum... Esses caras aqui podem nos ajudar muito. Vocês são bem-vindos. Mesmo meus ancestrais e pessoas... Expectam a falar com o objetivo e honestidade. Hum... Deixa eu ver como que tá a nossa situação financeira. Hum... Interessante. Vamos fazer o seguinte... Eu quero uma aliança militar. Eu até pago pra essa... Essa aliança militar. Podemos fazer até um tratado comercial também. Ah... Esses caras aqui... Podem ser mais úteis... Pra gente. Olha... E eu acho que vai ser, hein? A relação deles com... Com esses caras aqui já não está tão boa, hein? Agora ele não está em guerra com o Império Romano do Ocidente? Por que não, hein? Eu posso tentar ter uma paz com o Império Romano do Ocidente. Porque... Cara, eles não representam mais nada pra gente aqui. E eu acho que não tem mais nada eles também. É... Bem, pessoal. Vocês podem ver o que tem de Império Romano do Ocidente. E olha só o tantas facções que eles estão em guerra. É, galera. É um desafio aí. Quem quiser jogar com o Império Romano do Ocidente... É, é um grande desafio. Seja como um espéu... E tenha um ponto. Ha, ha! Nós estamos prontos para manter... Opa, aceito! Mais um em guerra contra os francos. Agora eu queria que você entrasse em guerra contra esses caras, velho. Ah, beleza. É, eu acho que a situação está começando a melhorar pra gente. Vai lá. Não querem, né? E os Angros? Bem-vindos. Nós vamos falar e depois vamos fechar até que nossos corpos se rumprem. Eu acho a facção dos Angros aqui bem tranquila, pessoal. Eles quase, hein? Quase não entram em guerra com ninguém. Os caras são bem tranquilos, hein? Tem uma boa relação com todo mundo. É, até meio estranho também. Meio estranho. Gautas. Ah, vou chamar esses caras aqui pra guerra, hein? Não, não querem. Eu não vou forçar tanto, não. Tá, não querem. Mas tranquilo. Eu vou forçar tanto também. Aqui não há nada a fazer a não ser finalizar o turno e vamos ver qual que vai ser o movimento desses caras. Pode ser que eles venham pra cá? Pode ser que eles venham pra cá? Não sei. Eu acho que pra cá... Não é... Eu acho que eles não vão movimentar pra lá. Hum... Eu quero ver qual que vai ser o movimento desses caras. Se eles vão vir pra cá ou pra cá. Acho que... Aqui, né? Seria interessante se eles pegassem aqui a Britânia. Iria facilitar. Acho que iria facilitar bem até pra gente aqui, pessoal. Ah, os caras fugiram. Aham. Eles forçaram eu recuar. Mas tranquilo, eu vou recuar. Agora há uma questão aqui. Por que esses caras estão mantendo essa unidade ali, né? Essa é a questão. A gente pode até... Vem aqui enganar eles. Hum... Ah, vai, vai. Pode casar, vai. Tá na hora de casar também. Esses caras estão só perdendo, né? Sozinhos esses caras não aguentam. Não aguentam com o nosso exército ali. Cara, agora tá bem interessante isso aqui, hein? Poderia mandar uma unidade pequena, qualquer mesmo. Pra atacar esses caras. Sair daqui e atacar aqui. Tá abrindo várias possibilidades. Eita, vontade de fazer isso, hein? Tá tendo... Vontade de fazer isso. Vem pra cá. Eu vou te ajudar a atacar aqui a Britânia. Sai aí. Depois você venha pra cá. Mandar aquela unidade pequena mesmo, porque essa cidade aqui não... Tem por que também deixar. E a ordem pública melhorou, pessoal. Melhorou bastante. Deixa eu ver se tem alguns investimentos que podemos fazer aqui. Essa parte sanitária, né? Acho que seria interessante até. Consumir bastante. E... É, não tem dinheiro suficiente. Mas aqui eu tenho. Tem por que vai aumentar a ordem pública aqui nessa região. Pode ser bom, hein? Vamos investir um pouco aqui. Eu sei que eu tô ganhando pouco dinheiro, pessoal, mas... Acho que esses investimentos valem. Eles vão valer bastante até. Tá, vamos finalizar o turno. E vamos ver o que vai dar. Principalmente aqui, nessa região. Tá bem interessante. Ahn... É, galera. Impersa Sânida. Como será que tá aí, Impersa Sânida? Talvez eu até faça uma campanha com Impersa Sânida também. Será que eles têm uma boa expansão, assim? Militar? Pode ser interessante também. É. Tem várias possibilidades aqui. Império Romano do Ocidente, que eu não sei ainda... Como ele ainda existe, esse Império Romano do Ocidente. É, era o risco, né? Era o risco. Não há o que fazer. Seja bem agressivo aí. Pelo menos vamos economizar no próximo turno. E aí, começamos a representar um pouco de... Opa! O que esse cara fez, velho? O que será que esse cara fez? Tem que ver a movimentação. Eu não... Não observei direito. Ah, Britânia. Está bem mais rápida essa parte de transição. O que você fez aqui, hein? É, a nossa economia deu um salto, né? Podemos dizer assim. Mas eu não quero deixar essa cidade sozinha, não, pessoal. Vou pegar um guerreiro aqui, ó. E agora estamos tendo até umas unidades legais, até. Essa unidade que parece ser bem interessante. Essa unidade nórdica. Esses arqueiros aqui também. Tentar equilibrar. Para não gastar tanto também. Ah... O que dá para fazer aqui? Aqui. Ah, deixa eu ver. Vou colocar essa capacidade de investigação, porque eu estou achando que está demorando um pouco. Isso aqui é legal, hein? Agora temos duas habilidades aqui. Vamos procurar uma bem legal. Um defesa corpo a corpo. Isso aqui parece ser boa. Esse aqui também. Aqui dá para evoluir, né? Evoluir duas dessas. Não dá para fazer tanta coisa, não, pessoal. Esses caras estão... Daqui a pouco eles vão se autodestruir. Nossa! Vou gastar... Cara, o que é isso, meu filho? Não, eu vou gastar 20 turnos, mas vou pesquisar isso. Ah, é necessário. Principalmente que... O que está acontecendo aqui está sendo um pouco diferente, hein? É. Está sendo até interessante, podemos dizer assim. Eu queria ver se aquela unidade deles, se eles estão aqui ainda... Vamos chegar um pouco mais próximo? Eles passam por aqui, né, pessoal? Ah, galera. Melhor. Uma boa. Pode ser que futuros ataques venham correr aqui, hein? Está sendo uma boa ali. Vamos lá, vamos conversar com esses... Nossos aliados aqui. Esses caras estão toda hora aí invadindo seu território aí. Eu libertei vocês e vocês não querem isso. É, está complicado, hein? E esses caras aqui também. Os caras querem ser amigos de todo mundo. E eu estou precisando avançar e não consigo. Esses caras estão me travando. Faz hora que esses caras estão no território de vocês também. Vocês vão... Não querem saber de nada. Nossa, está complicado, hein? Com o que pode. Não querem impacto de não agressão. Então, está bom. Vou conversar muito com vocês, ó. Ah, eu sei o que você quer, meu amigo. Falta pouco. Para você aceitar isso. Não, aqui não vai querer. Será que ele... Ah, mas eu já não tenho dinheiro. Para oferecer. Oferecer tudo que eu tenho. Os caras não querem. Os vândalos. Não, não vai... Acho que mais ninguém, pessoal. Acho que é isso mesmo. Vamos finalizar aqui. Por isso que aqueles caras têm até uma movimentação rápida, né? É, galera. Não está nada fácil. É, eu tenho que... Eu vou tentar dar um jeito ali. Nesses caras aqui. Império Romano do Ocidente. Que isso está bem pequeno. Cara, toda hora, velho. Toda hora tem um. Para querer ficar atacando assim. Outras facções não entram em guerra com eles, né? Poderia entrar, né? Dessa região. Ah, como que esses caras incomodam, velho. Vou ter vontade de atacar esses caras aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou atacar esses daqui. Agora esses caras aqui estão enchendo minha paciência, hein? Tá, eu acho que é isso. Não tem tanta movimentação para ser feita, pessoal. E também não tem tanto investimento. Ser feita aqui. Ah, tá. Mas se eu acabar com a... Não dá, velho. Eu não quero. Quero manter. Tá. Mas porque... Está certo que a cidade aqui já não está... Tão boa para a gente, mas... Queria mantê-la. Os vândalos. Os igodos. Os francos ficaram quietinhos, hein? Nunca mais vi eles. Os vândalos. Percação. Os vândalos. Alamanos Quer dizer Ou alamanes Caraca, velho Que que é isso? Tá bem interessante essa região Tá, aqui não há nada a ser feito Vou colocar esse cara em marcha forçada Vou tentar fazer uma surpresa Para esse daqui Quando estiver próximo ali Eu vou chegar inteiro Não vai dar nada não Vou ficar pouco tempo aí O território dele Aguenta um turno aí O que que há aqui para a gente fazer? Essa situação aqui não está nada favorável não, pessoal Esse menino aqui pode ser Nosso herdeiro Minha idade aqui já não Vamos adotar aqui, cara Vou adotar esse cara Vou tentar adotar ele Vamos aceitar esse cara aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Situação econômica Estou tendo muito gasto Tá, vamos finalizar o turno Que eu ainda quero movimentar com esse Com essa unidade aqui Para próximo desses caras Não posso deixar ela muito tempo Porque pode ser que venha Dar um atrito aqui Com essa facção E eu não quero Não por enquanto Eu sei que esses caras já encheram Nossa paciência Mas vamos Vamos aguentar ele Por um tempo aí Império Romano do Oriente Aqui eu vou dar uma olhada também Para ver como que está O Império Romano do Oriente Do Ocidente Que eu acho que Não tem tantos futuros Aí pela frente Olha Olha Ah, eu vou aceitar Vou aceitar até Talvez eu venha até melhorar A minha relação com eles Talvez os ângulos agora venham também Melhorar a minha relação E aceitar entrar em guerra Com esses caras aqui Parece que não teve tanta movimentação Agora Agora aqui Aqui que está interessante Vou tentar melhorar a minha relação Com esses caras Tratado comercial Tratado comercial É uma aliança militar Não Aí já é muito Vamos chamar ele para unir Essas guerras aqui Espera aí Agora eu quero ver com esses caras Você fala que é meu amigo Mas Não quer entrar na guerra Tá Deixa eu dar uma olhada agora aqui Vem até aqui Surpresa Encontramos um velho amigo Aqui O que está fazendo nessa cidade aqui Mas vai acabar com a ordem pública Mas vai permitir A gente A gente Está uma espiã Pode ser interessante isso Beleza Já não estou no território deles Agora estou no meu Está tranquilo Vamos finalizar o turno Gautas 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 Até que Está sendo bom Os aliados Nossa Parece que está começando a estabilizar um pouco mais Pessoal O jogo para a gente Aqui Estamos tendo tantas batalhas Os caras também não estão invadindo tanto Eles fugiram Beleza Mais ou menos isso que eu queria Quer saber Eu acho que vou começar a atacar esses caras aqui Atacar a cidade de Londino Pode ser uma boa Até Ih rapaz Vou tomar uma atitude um pouco mais Mais ofensiva Com esses caras aqui Vamos ver qual que é a deles Tá, está legal Acho que dá para fazer mais uma unidade aqui Fazer mais uma unidade aqui de guerreiros germânicos Essa unidade parece ser bem interessante Eu não Tenho uma aqui Aqui não tem nenhuma Dela Vamos fazer mais o turno E vamos ver o que vai dar aqui Talvez eu ataque esses caras Agora mesmo Se eles tiverem coragem De ficar parado Parados ali Aos unos Império romano do ocidente É, eles não ficam Mas eu vou mostrar para eles Que eu vou estar um pouco mais agressivo Agora com eles Cara, se eu tomar Londino Aqui Pode ser bom Seria muito bom Se a Britânia não existisse mais É, eu tive algumas perdas aqui Eu sei Mas vamos ver qual que é a deles aqui Ou os caras vêm me atacar Ou eu vou começar a entrar no território deles Já dá para começar a entrar Vai ser isso, hein Vai ser isso Dá para recuar um pouquinho Só para fugir da cidade Aqui já Já fugimos Já Cidade já não pega A gente aqui Vai, vamos recuar mais um pouco Só para garantir Isso Vamos ver qual que vai ser Desses caras Talvez eles venham até Nos atacar aqui Mas tranquilo É Aqui que está complicado Tá Depois dessa movimentação Vamos finalizar o turno Vamos ver se esses caras Vão ter coragem De nos atacar aqui Acho que não, hein Pode ser que eles coloquem Três exércitos ali Pode ser que seja até interessante Aliado deles Mas em campo aberto Mas em campo aberto Acho que Vai ser um bom equilíbrio Até De forças Já estão começando a observar Bem, eu acho que vamos ter um bom equilíbrio de forças aqui, pessoal E vamos fazer essa batalha? Pode ser que esse vídeo demore Fique um pouco logo Mas Mas pode ser uma batalha Muito boa para a gente, pessoal Principalmente para a gente conquistar a cidade de Londino Minhas unidades estão um pouco desgastadas, né Mas tranquilo Eles podem vir atacar pelo mar Ou não Não sei Temos cavalaria Eu gosto bastante dessas cavalarias Vou fazer uma boa batalha aqui Espero que eu possa vencer ela, né Bem, eu vou dar uma pausa, pessoal Aí quando estiver no campo batalha Aí eu volto Bem, galera O tempo da batalha aqui não está favorável Mas Vamos lá Vamos começar a batalha Eu quero ver por onde que nossos reforços vão entrar Por aqui? Ih, rapaz Podemos fechar os caras, hein Ih, rapaz Podemos pegar Os caras desprevenidos aqui Ainda falta mais um pouco Falta cavalaria, né Nossa, e essa unidade tem uma ótima cavalaria Acho que se a gente souber usar Bem essa unidade Ela vai Ser muito boa para a gente Então, para isso Vou trazer ela Aqui Bem aqui Vou pegar esses caras de surpresa E eu vou começar a avançar com essas aqui, pessoal Não vamos perder tempo aqui também, não Aqui Essa cavalaria Ela vai vir para cá E o meu general Vai vir para cá Tem uma boa cavalaria Aqui, a gente Uma boa cavalaria mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Essa unidade Ih, galera Vai ser interessante isso, hein Estou até vendo Que movimentação é essa, hein Os caras sozinhos aqui Vocês podem ficar aqui Vocês podem ficar aqui Isso, vamos pegar esses caras aqui Só com essa cavalaria Aqui agora Só com essa cavalaria Só com essa cavalaria Vai vir para cá Venha para cá agora Já está bom, hein Já está bom, hein O que vocês fizeram está ótimo Aqui 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 Ah, vai ficar tranquilo Agora vamos partir para cima Aqui Pegar essa nossa vantagem Vamos acabar com essa Com esses exércitos deles aqui Que vai ficar fácil Já era Aqui Aqui Vamos embora Vamos partir para cima Aqui desses caras Trazem o meu general Aqui Vamos embora, galera Não dá uma moleza não Para esses caras Os caras estão começando a desistir 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 E estão fugindo Para ficar tranquilo Aqui Não vai abandonar não, hein Vamos tentar acabar com o general deles Força total Em ser um general deles, hein Pessoal Vamos embora Aqui Aqui já está ajudando muito já Demais Demais Essa conta Principalmente esses caras aqui Vamos lá, galera Vamos acabar com o general deles Volta Tá chegando Aquele movimento, hein Tentar acabar com o general deles Meio que urgente eu tenho que acabar com o general deles Vamos lá Vamos lá Uma das unidades Disparou toda a sua munição Opa, essa unidade ficou legal, hein? Vamos lá, vamos tentar acabar com esses caras aí. Força total em cima de um general, hein? Vamos lá, vamos lá! Isso aí, galera! Estão tentando acabar com o nosso general, defendá-lo! Estão tentando acabar com o nosso general! 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 Tá, agora vamos economizar! Vamos economizar, né? Estão tentando acabar com o nosso general! Estão tentando acabar com o nosso general! Nossos homens foram vencidos e estão fugindo! Estão tentando acabar com o nosso general! Estamos tentando acabar com o nosso general! Vamos analisar aqui. Isso! Volta. Volta. É isso. Não, volta. Por que você está partindo para cima assim? Bem, vamos trazer agora para cá. Melhora. Não. 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 Bem, basicamente vai ser isso. Traz essa cavalaria para cá que ela pode ser bem útil. Pode ser muito útil. Não. Recua um pouco. Os arqueiros estão fazendo a festa ali. Aqui está bem tranquilo, hein, pessoal. Só mais. Tentar. Fazer uma boa organização aqui. E até a tática também. Já era. freio. Espérate a terra. Eles vão volar. Caramba. Esses nossos arqueiros aí também... ...foi bem úteis. Rato em prato e diga. Se você conseguir acertar agora os nossos caras, e sim aqueles outros. Quem são esses caras? Ah! O batalha está quase ganha. Está muito tranquilo. Vou trazer um porto de cavalaria para cá. Vou dar uma moralzinha aqui, general. Aqui pode vir para cá, cavalaria. Falta pouco, hein, pessoal. Vamos tomar cuidado também, que eu não quero perder essas cavalarias aqui. São importantes, né? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo que os outros, né? Mas está sendo um bom vídeo, pessoal. E bem preciso também. Aqui já eram os caras, hein? Nossos homens têm perdido a esperança e estão fugindo. O inimigo está perdendo o terreno. Como você disse, esse cara já era. Vamos partir para cima agora. Já era. Acabou. Vitória, pessoal. Vitória, pessoal. Finalizamos. Uma ótima vitória. Tínhamos bem menos unidade, mas... Fizemos o certo ali, né? Atacamos o general deles. E... E aí tornou mais fácil, né? Bem mais fácil, né? Olha. Vamos recuperar aqui. Vai ser importante para a gente. Os caras já foram embora. Os caras já foram embora. Mas fizemos uma ótima batalha. E agora eu não sei se eu ataco o Londino. Não sei. Não sei também se eu tenho força suficiente para atacar eles, né? Eles tinham bem mais unidade. A gente conseguiu segurar bem, até. Mas graças... Ao ataque que fizemos ao general deles, né? Aqui a gente também está trocando as unidades. Muito rápido também, né? Ih, rapaz. Esses caras estão aqui. Warriors all! Hehehe! Startando! Prontos para os ordens. Cheal! Dá para a gente atacar esses caras, hein? Nós não podemos fazer isso. Para a tribo! Vamos lá! Vamos fazer o seguinte... Ah, aqui já está, né? Então vamos atacar a cidade? Pegar uma boa cidade desses caras aqui. Que aí a gente vai estar bem seguros aqui, pessoal. Vai ficar bom, hein? A situação está ficando boa. Tá, em um turno esses caras chegam aqui, né? Se eu mandar a minha unidade aqui, eu consigo defender a cidade. Consigo, Nuden. Consigo? É, dá para a gente fazer uns joguinhos com eles agora também. Warriors all! Essa unidade deles até que resistiu bem. Ready for orders! Mas aqui é a nossa, hein? Aqui vai ser nossa. Bem, galera. É isso. Já fizemos uma boa batalha nesse vídeo. O vídeo vai ficar um pouco longo. Mas está legal até. Vamos deixar um pouco longo assim mesmo. E vamos continuar no próximo episódio. Vamos ver como que vai ser a batalha aqui em Londino. Eu estou partindo para cima, pessoal. Eu não sei. Eu acho que estava muito parado também. Somos bárbaros, né? Então vamos partir para cima. Bem, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei. Se não é inscrito no canal, se inscrevam no canal. E compartilhem esse vídeo, pessoal. Que vai ajudar muito, muito o meu canal. Ah, visite a página TW YouTubers PT. Que é uma página destinada a jogadores Total War e YouTubers Total War. De língua portuguesa. Uma página muito interessante. Para nós jogadores de Total War, pessoal. O link da página está aí na descrição. E tem o vídeo também que o Oiro fez. Está em vídeos destaques. Vocês podem ver lá. Para tirar algumas dúvidas. Bem, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Valeu, falou, até mais.